Fala minha rapaziada, como é que estão vocês tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Cesar, pai de Lucas, filho de Valkyria Santos acabou usando suas redes sociais e fazendo um grande desabafo e também vou mostrar pra vocês que Romy Mata desabafou também sobre este caso mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é rapaziada, um dos assuntos que mais chamou a atenção nas redes sociais nesses últimos dias é o caso Lucas, filho da cantora Valkyria Santos, ex-magníficos onde ele cometeu o suicídio logo após postar um vídeo lá no TikTok e as pessoas começaram comentários homofóbicos contra o mesmo e daí esse caso vem viralizando nas redes sociais é de uma maneira em que vem chamando a atenção do público o que se deve fazer para poder banir esses tipos de comentário na sua concepção, você que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento o que você acha que deveria ser feito para esses haters pararem de existir? deixe aqui embaixo nos comentários a sua sugestão enfim, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo em que Romimata aparece desabafando as suas redes sociais sobre esse caso e posteriormente eu vou mostrar para vocês um vídeo em que César, pai do Lucas, também desabafa enfim, vou mostrar aqui para vocês Fala galera, boa noite, passando aqui rapidamente para trocar aqui um dedinho de prosa com vocês estou muito triste aí pela Valkyria que perdeu seu filho agora hoje perdeu aí para os juízes da internet, aquelas pessoas que tem um smartphone na mão e se acham dono da razão e com direito de falar, de criticar, de fazer o que e com quem bem entender o que quiser porque está de longe com o telefone na mão o rapaz postou um vídeo brincando na internet e ele foi alvo de muitas críticas, muitas críticas e isso mexeu, abalou muito ele ao ponto de esse rapaz, esse garoto de 16 anos tirar a própria vida aonde nós vamos parar? tá chato demais gente, tá muito ruim desse jeito gente, é né, porque na moral tá foda mesmo a galera na internet meu irmão, é terra sem lei, é terra de ninguém eu pego meu telefone, eu falo o que eu quiser cara, o que é que as pessoas tem a ver com a vida de outra, meu irmão? eu acho que você só pode, sabe, dar opinião, palpite se você estiver bancando aquela pessoa, sabe? se você estiver sustentando aquela pessoa no mínimo aí você pode falar alguma coisa, né? você pode exigir alguma coisa mas se não, meu irmão, cada um faz da vida o que bem quer me tirou uma brincadeira como se fosse beijar o anjo dele e a galera foi pra cima com muita crítica com muita disseminação de ódio cara, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém o que eu faço da minha quantas vezes eu já deixei de fazer coisa pensando que é que os outros iam falar quantas vezes você que tá aí com o telefone na mão nossa, né? porque pegar um perfil fake ou até mesmo o seu e falar, criticar, julgar é muito fácil se colocar no lugar do outro, é que é difícil, né? que barra que essa mãe, que essa família tá passando a hora dessa meu Deus do céu hoje é dia 3 até agosto então pra finalizar né? depois de ter postado aí o vídeo de uma mãe que teve uma perda irreparável que não tem como reverter a situação quero lembrar que estamos numa pandemia e que tudo pode acontecer podemos perder pessoas próximas podemos ser essa pessoa que outras pessoas próximas vão perder então acho que vale a pena deixar de reparar pro que é que a pessoa faz pro que é que a pessoa veste pro que é que a pessoa gosta pro que é que a pessoa trabalha, né? deixa a pessoa ser feliz do jeito que ela quiser fazendo o que ela quiser quem é você pra criticar pra julgar pra disseminar o ódio né? algo que não te convém então se tu não sustenta essa pessoa se tu não banca ela para de sabe? querer ser o dono da vida alheia porque isso é muito ruim isso pode fazer muito mal vem fazendo muito mal pois é rapaziada muito interessante esses comentários de Romy Mata eu gostei demais vale a pena ressaltar que desde a época aí de DJ Ives que Romy Mata ele vem orientando as pessoas em seu perfil lá no Instagram sobre esses tipos de comentário porque pra vocês que acompanham o cantor e acompanham aqui no canal eu sempre falei que Romy Mata ele nunca se pronunciou sobre o caso de DJ Ives claro um caso é um caso e outro caso é outro caso mas ambas as partes todas as pessoas são seres humanos independente do que a pessoa fez mas assim rapaziada nunca comece a destinar ódio nas redes sociais porque sempre atrás de um aparelho celular de um notebook existe outra pessoa e agora eu vou mostrar pra vocês o comentário em que o pai de Lucas César deixou lá no seu Instagram muito emocionante Oi gente passando aqui pra agradecer as milhares de mensagens que eu venho recebendo desde ontem pelas condolências pelos pêsames que eu venho recebendo desde ontem é eu não tenho como como falar não tenho como expressar a minha gratidão a vocês porque graças ao meu bom Deus graças a minha família e graças aos amigos eu tô aqui de pé eu já falei ontem o velório do meu filho já falei hoje de novo eu vou falar milhões de vezes se for necessário a morte do meu filho ela não vai passar em branco eu tenho certeza que Deus me deu uma missão e que eu irei cumprir essa missão é de tentar abrir os olhos abrir os olhos dos pais do pai da mãe que a vida é muito mais do que uma curtida na rede social é muito mais do que uma postagem com visualizações a humanidade ela tá doente ela tá totalmente doente a depressão infelizmente agora eu tô sentindo na pele porque a gente acha que isso acontece na casa do vizinho e infelizmente aconteceu na minha casa e infelizmente eu não tava perto pra poder tentar fazer algo eu tô fazendo eu tô fazendo esse vídeo pra você pai pra você mãe pra você jovem pra você adulto que nunca é tarde pra procurar apoio nunca é tarde pra procurar ajuda você conversar com o pai conversar com a mãe não é ter a certeza de que será castigado que será punido e sim ouvido a gente precisa cuidar da nossa juventude as pessoas precisam de mais amor as pessoas precisam de mais empatia as pessoas precisam de mais respeito amor ao próximo e principalmente Deus no coração eu não quero aqui culpar A ou B pelo que aconteceu porque não vai trazer meu filho de volta o que eu quero é a partir de hoje eu tentar fazer com que outros jovens não façam o que ele fez e pra que outras famílias não passem pelo que a gente tá passando e a partir de hoje 4 de agosto começa a minha luta e eu conto com vocês eu conto com a imprensa eu conto com os amigos eu conto com quem quiser quem quiser se engajar nessa luta que não será minha será de todos nós essa bandeira será levantada e pode ter certeza pode ter certeza que ela será muito bem representada pois é gente foi esse comentário que o pai do Lucas deixou lá no seu instagram muito triste nós ver um pai chegar nessa situação de vir a público fazer o esclarecimento dessa maneira gente tenho mais noção do que vocês vão comentar em certa publicações bom gente esse foi o vídeo de hoje espero vocês no próximo tamo junto tchau tchau